Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa instrução. Eu sou o Lucas Centini e hoje nós falaremos sobre um dos temas mais importantes já abordados aqui no nosso canal, que é a pirâmide do poder. E nesse momento eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Essa instrução de hoje é promovida pelo Instituto Sagrados Mistérios e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu recomendo que você se inscreva para ter acesso gratuito a mais conteúdos como esse. Se inscreve, ativa o sininho que você certamente vai receber aí. Bom, nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre o despertar espiritual. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar como sugestão aqui no final dessa instrução. E hoje a gente vai seguir nessa mesma linha, tentando dar entendimento ao que nós chamamos de pirâmide do poder. Eu vou dividir essa nossa instrução de hoje em duas partes. Na primeira parte eu vou fundamentar sobre a estrutura dessa pirâmide, vou falar de cada uma das camadas que a compõem. E no final eu vou falar sobre como sair da primeira e da segunda etapa, da primeira e da segunda camada dessa pirâmide, que é o maior desafio para a maioria das pessoas. Então fica até o final porque vale muito a pena pegar todo esse raciocínio. Então, pensa nas camadas da nossa vida sendo sobrepostas como se fosse uma pirâmide, mas que ao invés de ser construída por pedras, é uma pirâmide composta pelas necessidades humanas. Essa estrutura bastante peculiar, ela não vai apontar para o céu, ela aponta para dentro, ela aponta para o âmago da nossa realização interior. E diferente das maravilhas antigas, como as pirâmides do Egito, por exemplo, essa pirâmide não foi construída por mãos humanas. Ela foi criada com material metafísico e serve como molde pelo qual os nossos desejos, as nossas aspirações e o crescimento pessoal são moldados no decorrer da nossa jornada. Essa pirâmide, ela foi idealizada por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que percebeu que havia uma hierarquia das necessidades humanas e que só era possível atingir as necessidades mais complexas se as necessidades primárias fossem superadas. Ou seja, ele percebeu que não seria possível atingir a realização plena sem que as camadas fossem sendo supridas de baixo para cima. A base dessa pirâmide, ela é composta pelas nossas necessidades fisiológicas. Aqui tratam-se das coisas que são aparentemente mais simples na nossa vida, como comida, água, abrigo e sono. E eu digo aparentemente porque isso só parece simples quando você tem, né? Quando você não tem, isso se torna extremamente complexo. E é por esse motivo que eu sempre digo que aquele que quer fazer parte de uma escola de mistérios, como a maçonaria, por exemplo, deve primeiro realizar as suas necessidades mais básicas. Ou seja, não é uma questão de elitismo, de segregação. É uma questão de realidade. E no final, você vai entender melhor sobre isso. E apesar da simplicidade aparente, como eu disse, essas necessidades da primeira camada, elas formam a fundação. Elas formam o alicerce para tudo que vem a seguir. Imagine você tentar meditar ou explorar dimensões mais profundas da sua consciência com o estômago vazio ou cansado, sem dormir, com sono. Seria como construir um castelo no ar, sem alicerce sólido. Esse castelo vai cair. Como é que você vai se concentrar, por exemplo, nas questões espirituais, se na sua mente vem o tempo todo pensamentos como Ah, vamos cortar minha conta de luz, a minha geladeira está vazia, minha família não tem condição, por exemplo, para comprar um remédio ou qualquer coisa desse tipo. Então, se dedicar a fortalecer essa base não é apenas um ponto de partida. É, na verdade, como eu disse o alicerce, a base para a busca de um significado, de um propósito. E uma vez que nós atendemos as nossas necessidades mais básicas, aí sim nós temos a capacidade de ascender aos níveis mais elevados da pirâmide. É por isso que eu disse que eu vou me ater no final a ensinar você como é que você sai das camadas mais básicas. E é por isso que quando nós consideramos a pirâmide de Maslow, a gente não deve vê-la como um simples gráfico teórico, mas sim como um mapa, um mapa que nos orienta sobre as necessidades mais tangíveis que nós temos até as dimensões mais elevadas, onde estão as necessidades mais sutis, mais sublimes da nossa existência. E à medida que nós avançamos, então, nós encontramos o segundo nível, que é o nível das necessidades de segurança. Anota aí. Nesse estágio, nós exploramos a necessidade de estabilidade, de ordem, de proteção. É aqui que a gente começa a construir um refúgio interior. Um espaço onde nós nos sentimos seguros o suficiente para explorar as profundezas da nossa mente. E é importante ressaltar que essa busca pela segurança, ela não trata apenas dos perigos externos, mas também de criar um espaço interno de tranquilidade. É aqui, nessa fase, que o indivíduo começa a despertar e perceber que existem necessidades que transcendem o mundo físico. E é importante dizer que essa segunda camada é apenas a segunda camada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente trava nela, muita gente se conforma com a aparente segurança e trava a sua evolução, deixa de buscar conceitos mais sofisticados e conexões mais sofisticadas com a divindade, simplesmente porque está ali confortávelzinho, está ali dentro da zona de conforto. Bom, na camada seguinte, emergem as necessidades sociais. Os seres humanos são seres sociais por natureza, e a busca por conexão e por pertencimento é uma parte intrínseca da nossa jornada espiritual. Ao nos conectarmos com os outros, nós enxergamos nos outros, muitas vezes, reflexos de nós mesmos. Os nossos relacionamentos acabam espelhando a nossa busca interna e nos ajudando a identificar pontos a serem superados, etc. E essas conexões, elas nos lembram que nós não estamos sozinhos nessa jornada. E é aqui, normalmente, que começa a surgir a necessidade de fazer parte de um grupo de pessoas que estejam buscando os mesmos objetivos. É normalmente nesse estágio que o indivíduo costuma buscar a maçonaria. E é por isso que eu sempre digo que o mito do convite não faz muito sentido. É claro que você pode convidar alguém, se você é maçom, principalmente, se você já é um mestre, se você tem a habilidade de identificar em que estágio da jornada esse indivíduo está. Mas é muito mais assertivo esperar que o indivíduo se manifeste, que ele demonstre o seu interesse. Ou seja, é muito mais harmonioso que o indivíduo que se sente pronto procure a ordem, do que convidar alguém, simplesmente, sem que esse indivíduo esteja no momento certo para fazer parte de uma escola iniciática e seguir com a sua jornada. E ao subirmos mais ainda, nós alcançamos as necessidades de estima. Esse é o nome dessa camada aí, se você quiser anotar. Esse é um solo bastante fértil para o indivíduo cultivar a autoestima, o respeito próprio e o reconhecimento. Nessa etapa, a jornada espiritual se transforma em uma busca pelo amor próprio, uma oportunidade para reconhecer a nossa divindade interna, o mestre de luz que habita em nós, como eu sempre digo. E para nutrir essa conexão plena que existe entre nós e o mestre de luz. Quem já fez a iniciação aos sagrados mistérios vai conseguir entender melhor, vai conseguir entender com mais profundidade isso que eu estou dizendo. E ao nutrirmos a nossa autoestima, nós iniciamos então a abertura de portas para uma conexão espiritual ainda mais profunda. E é então que nós finalmente atingimos o topo, o último estágio da nossa pirâmide, que é chamada pelo Maslow de realização pessoal. Aqui, a nossa jornada espiritual se entrelaça com a busca pelo nosso eu mais autêntico e mais elevado. É nessa etapa, no topo da pirâmide, que nós buscamos alcançar todo o nosso potencial, a explorar as nossas habilidades únicas e, sobretudo, contribuir com o mundo de uma maneira significativa. Quando você entende quem você é, quando você atinge a realização pessoal, você começa a emanar amor, você começa a emanar abundância, a emanar harmonia. E isso contagia as pessoas que estão à sua volta. Quem já fez a iniciação aos sagrados mistérios recebeu lá também uma instrução sobre a teoria das camadas da personalidade e vai entender que é aqui, nesse estágio da pirâmide, que a oitava camada começa a ser desenvolvida. Esse é o começo do auge da nossa jornada, onde a espiritualidade deixa de ser um conceito distante para se tornar uma experiência tangível. E por que eu digo é o começo do auge? Porque não existe fim. A evolução é infinita, mas ao atingir o topo da pirâmide, você chega no estágio máximo que vai te dar a condição para que você siga a sua jornada, emanando cada vez mais luz. E é válido lembrar que, à medida que nós mergulhamos nas profundezas dessa busca espiritual, é muitas vezes fácil se deixar levar pelas asas da transcendência e esquecer das raízes sólidas que sustentam o nosso ser. Porém, como exploradores da consciência, eu diria, é vital reconhecer que as nossas necessidades primárias, como eu disse, desempenham um papel crucial nessa jornada. E essa é a hora que você pode estar agoniado, se perguntando, mas mestre, como que eu vou atingir a última camada se eu não consigo nem vencer a primeira, que é a questão do mundo material? E a resposta é, mudando o seu estado mental de escassez. Não existe, acredita em mim, não existe nada externo impedindo você de crescer e prosperar hoje. Muitas vezes o vitimismo ou o desconhecimento do funcionamento das leis naturais faz com que as pessoas pensem que são questões externas, são motivos externos que estão impedindo o desenvolvimento. Ah, são os meus pais, é a minha esposa, é o meu trabalho, é a minha falta de instrução, é a minha saúde, é sei lá o que. Mas na verdade só tem uma questão te travando hoje, é o seu estado mental, é a tua mentalidade, é a tua forma de pensar. Os iniciados têm acesso a instruções que os guiam por cada um dos andares da pirâmide. Mas para a nossa instrução não ficar muito longa, eu vou focar hoje aqui, como eu disse, em te ensinar a vencer a primeira camada da pirâmide, que é a camada material. Por quê? Porque uma vez que a primeira camada for vencida, que você dominar as questões materiais, você vai ter recurso para investir em conhecimento. Isso vai te ajudar a superar a segunda camada, construir ali a segurança e depois ir superando cada uma das camadas até atingir o topo. Bom, e para isso você precisa concordar comigo, que existe gente que nasceu rico e morreu pobre, mas também existe gente que nasceu pobre e morreu rico. Ou seja, a única coisa que pode te impedir de vencer a camada das necessidades materiais é a herança das crenças que você recebeu. Não tem nada a ver com herança material, tem a ver com o conjunto de crenças, com o conjunto de coisas que você acredita ser verdade ou mentira, certo ou errado, que você tem carregado consigo durante toda a sua vida. Vou repetir, não tem nada a ver com você ser filho de rico ou filho de pobre. Tem a ver com você ter mentalidade de abundância ou mentalidade de escassez. É claro, é claro que um filho de rico, filho de uma pessoa abastada, tem uma probabilidade muito maior de ter crescido aprendendo a mentalidade que fez os pais serem ricos. Mas isso não é uma garantia, tá? E se você parar para pensar, essa é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Porque se eu dissesse para você que você só poderia vencer as barreiras das necessidades materiais, se você tivesse herdado um patrimônio de uma pessoa rica, esquece, né? Talvez você nunca conseguisse. Eu não conseguiria. Meu pai, minha mãe trabalharam muito, mas infelizmente não conseguiram deixar nada de herança para mim e para os meus irmãos. Agora, se eu te falar que a única coisa que você precisa é copiar o padrão de pensamentos, ou seja, a forma de agir e reagir de uma pessoa que venceu as barreiras materiais, está muito mais fácil, concorda? É muito mais fácil do que mudar o teu passado. A maçonaria ensina seus membros a se tornarem livres. E superar a primeira camada da pirâmide é o primeiro passo para buscar a liberdade, que é aquilo que o Maslow chamou de realização pessoal. Muita gente busca a segurança ao invés de buscar a liberdade. E a verdade é que a segurança fica para trás quando você entende que no topo da pirâmide está a liberdade. A segurança é só o comecinho. Um passarinho na gaiola, ele está seguro, concorda? Mas ele nunca vai conseguir voar. Ele não vai ser devorado por um predador. Mas será que vale a pena ficar preso para sempre em nome da segurança? Você tem que avaliar isso, né? E tem três coisas, que são os três pilares, eu diria, que sustentam a mente de uma pessoa livre. Mas antes dos três pilares, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal, porque fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai levar essa mensagem a cada vez mais pessoas e, principalmente, vai te sugerir mais vídeos que vão complementar esse tema de hoje. Então, vamos lá, anota aí. Primeiro pilar é parar de mendigar. Parar de mendigar. Tem gente que entra em contato direto aqui no nosso suporte, dizendo Ai, por que eu tenho que pagar para receber os seus ensinamentos? Amigo, vamos lá. Primeiro, porque nem relógio trabalha de graça, como eu costumo brincar. Eu tenho certeza que você tem alguma habilidade, nem que seja habilidade de carpir um quintal. E, certamente, você não executa a sua habilidade de graça. Então, o primeiro ponto é esse, porque ninguém trabalha de graça. Segundo, porque você é um adulto, cara. Um adulto. E adulto não ganha esmola. Quem ganha esmola é criança e mendigo. Se você não é nem criança, nem mendigo, ninguém tem que te dar nada. Então, a partir do momento que você entender que ninguém tem a obrigação de te dar nada, que você é um adulto, que você é capaz de realizar seus próprios sonhos, automaticamente o seu cérebro vai começar a pensar em meios de realizar isso. E esses pensamentos, como nós já estudamos aqui também no nosso canal, esses pensamentos vão gerar vibrações. E as vibrações vão atrair a realidade que você está buscando. Ah, mestre, mas eu não tenho condição de pagar. Mentira! Isso é uma trava mental. É uma ilusão criada pelo seu estado mental de escassez. E eu posso te provar isso. Posso te provar. Se eu te ligar agora e disser o seguinte, eu sequestrei a pessoa que você mais ama. Não importa quem é. Pensa aí na pessoa que você mais ama. Eu sequestrei ela. Eu peguei essa pessoa. E eu só vou te devolver ela se daqui a 60 dias você conseguir me mandar 10 mil reais. Vamos supor que eu fizesse isso. Claro que eu iria preso depois, né? Mas pensa nessa situação. Eu tenho certeza que você ia se virar nos 30, você ia dar um jeito e você ia conseguir esses 10 mil reais para libertar essa pessoa que você mais ama. Acontece que a pessoa que você mais ama deveria ser você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então se você conseguiria juntar qualquer valor que seja para salvar essa pessoa que você pensou, você também consegue juntar para romper a primeira camada da pirâmide. É só uma questão de prioridade, é só uma questão de você acreditar no potencial divino que existe em você. Quando você acredita que o grande arquiteto do universo tem o poder de manifestar na sua vida tudo o que você deseja, tudo o que você deseja, o jogo muda. Mas para isso, você precisa parar de mendigar e começar a pensar em produzir. Então, primeiro pilar, deixa de ser mendigo. Beleza? Segundo pilar, para de viver o que eu chamo de Regina Cazé Lifestyle, que é aquele comportamento malemolente do brasileiro que faz questão de parecer que é pobre ao invés de prestar atenção e pegar os padrões das pessoas prósperas. Isso aqui não tem nada a ver com ter dinheiro, tá? Isso tem a ver com o estilo de vida. É o tipo de pessoa que odeia a riqueza. Por mais dinheiro que ela tenha, ela fala mal dos ricos, ela se veste igual pobre, ela se comporta igual pobre. E adivinha só, se você pede para o universo escassez, o que o universo vai te entregar? Exatamente. Escassez. Escassez. É como eu sempre digo, o universo, eu sempre digo isso aqui, o universo é como um garçom de um restaurante ruim. Ele não te sugere nada, ele não te dá dica nenhuma, você pede e ele traz. E aí é aquilo que eu sempre digo, você pede uma Ferrari, vai vir uma Ferrari. Se você pede um braço quebrado, vai vir um braço quebrado. E quanto mais você idolatrar esse papo de simplicidade, de minimalismo e sei lá mais o que que enfiaram na tua cabeça, mais o universo vai te entregar isso. É o mínimo que ele vai te entregar. Por quê? Porque você está pedindo o mínimo. Você quer o minimalismo, então ele não vai te entregar o máximo, ele vai te entregar o mínimo. Eu já morei em quatro países diferentes, em quatro continentes diferentes. Já visitei, acho que sei lá, uns oito, nove. E eu posso afirmar com tranquilidade, posso afirmar isso com tranquilidade. O brasileiro é o povo que mais sente raiva de quem dá certo na vida. Aqui no Brasil, você falar pra alguém assim, ô louco, você está rico, hein? É motivo de piada. E a outra pessoa que está sendo acusada de ser rica, se defende imediatamente, dizendo quem dera, nossa, tô nada, tô cheio de conta pra pagar e sei lá mais o que. Como se ela tivesse que esconder o sucesso. Já parou pra pensar nisso? Aqui no Brasil, ninguém fala, nossa, tô mesmo. Realmente, minha vida financeira tá ótima, tá indo de vento em popa. Esse mês foi excelente pra mim, tô conquistando tudo que eu queria. Aqui parece que é feio prosperar. As pessoas se escondem, né? Ah, mas é que os outros vão sentir inveja. Que se dane, vão sentir inveja de você de qualquer jeito, você sendo pobre, você sendo rico. A gente vem, desde que o Brasil começou praticamente, sendo ensinado que rico maltrata pobre. A gente aprendeu isso. Ah, que os ricos são maus e que os pobres são coitadinhos. Enfiaram esse tipo de besteira na nossa cabeça. Principalmente quando o comunista João Goulart chegou ao poder. Isso foi mais intensificado no Brasil. O Brasil é campeão nisso. Por quê? Porque além da cartilha marxista que impera no Brasil há muitos anos, o Brasil é um país de matriz católica. E você pode levantar esse dado que eu vou te passar agora. Não confia em mim. Vai estudar. Vai levantar esse dado. Quanto mais católico é um país, mais pobre é o povo. Pode levantar todos os países do mundo. Eu já fiz essa pesquisa seguindo a orientação de um cientista político formado pela UNB. Você vai ver que todos os países católicos são pobres. Quanto mais católico, mais pobre. Por quê? Porque a igreja ensina isso. Ensina todo mundo a doar o que tem. Pra quê? Pra eles ficarem ricos, né? E o povo cada vez mais pobre, cada vez mais vulnerável, cada vez mais controlado por eles. Essa ideia de simplicidade, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é o exato lema de um sistema que quer cercear completamente, impedir completamente a sua capacidade de ser livre. Não é um pouco estranho? Não é um pouco estranho? Para pra pensar. O patrimônio dessa mesma igreja que prega a pobreza é maior do que o PIB do Brasil e da Rússia juntos. Sabe o que é o PIB? É todo o produto interno bruto. É tudo que um país produziu naquele ano inteiro. Se você somar toda a riqueza, bens móveis, imóveis, financeiros, etc., do Brasil e da Rússia, o da igreja católica é maior. Não é um pouco incoerente parar pra pensar nisso? Então, quando você se deparar com alguém próspero daqui pra frente, aprende com ele. Tenta descobrir como é que ele pensa, como é que ele toma decisões. Pega o padrão mental desse cara. Tá certo? Passa a olhar pra esse cara com admiração, não com desprezo. Ah, mestre, mas eu conheço um cara aqui da minha cidade que é rico e não presta. Ok, descarta esse cara. Pega outro ou outra pessoa que presta e toma ele como exemplo. Existe rico que presta e rico que não presta. Tem pobre que presta e pobre que não presta. Virtude, caráter, não tem nada a ver com classe social. Então, corta esse papinho furado de querer julgar alguém pela classe social. O nome disso é preconceito e você precisa se livrar disso. E outra, você não precisa ser um clone desse indivíduo que você pegou como uma referência. Pega só a parte do código que ele usou pra fazer e manter a riqueza material dele. O resto, se ele é ruim com a família, com a esposa, você não precisa copiar essa parte. Pega só a parte que te interessa. E mais do que isso, aprenda a ficar feliz com a realização do seu amigo, do seu parente, quando ele conquistar algo. Ao invés de ficar tirando sarro de dizendo, ô, tá rico, hein, ô, você é playboy, hein. Passa a dizer, nossa, cara, parabéns pelo seu sucesso. Pô, tô feliz por ter dado certo. Tô feliz pela tua empresa tá crescendo, pelo teu emprego tá dando certo, por você ter recebido um aumento pela sua casa, pelo seu carro, ou o que quer que seja. Ao invés de querer parecer pobre daqui pra frente, né, ao invés de ter essa babaquice de, ai, eu sou simprão, né, começa a se vestir bem, começa a falar português bem falado. Começa a se interessar por assuntos que agreguem algo na sua vida, ao invés de ficar só na dancinha do TikTok e nos conteúdos medíocres da internet. Muda a tua mentalidade. Claro que seus amigos vão tirar sarro, né, aquela sua tia falida, quebrada, solteirona, vai falar que você tá metido ou metida. E daí, qual a relevância da opinião dessas pessoas fracassadas na tua jornada espiritual nenhuma? E isso que eu tô falando aqui é muito importante, né, porque parece ser algo extremamente materialista. Nossa, o cara tá num canal de espiritualidade, ensinando as pessoas a enriquecer, a cuidar das questões materiais, mas é o oposto. Como eu disse, a questão material é a base da sustentação de um estado mental que vai permitir a você desenvolver a tranquilidade pra que você consiga se dedicar às questões espirituais. Quando você se livra das necessidades materiais, você percebe que aquilo lá é irrelevante pra você. E aí, você consegue se dedicar, de fato, às questões espirituais. Então, primeiro pilar é parar de ser mendigo. Segundo pilar é parar de odiar rico e passar a aprender com eles. Terceiro e último pilar, invista em conhecimento. Não importa qual conhecimento, conhecimento nunca é demais. Eu vejo aqui, por exemplo, no nosso instituto. A gente tem, dentre as iniciações que a gente tem, a gente tem uma etapa que é o início da jornada. É feita pra quem tá começando a jornada espiritual e busca fazer parte de uma escola de mistérios. E que vai levando a escalada até o topo dessa pirâmide de poder, que é a iniciação aos sagrados mistérios, como eu já citei aqui. Que, além de ensinar conceitos valiosíssimos, é o começo dessa jornada de extremo poder. E essa iniciação dá pra dividir em 12 vezes de 30 e poucos reais. É um valor simbólico, um valor super acessível. Cara, para pra pensar. São 30 e poucos reais por mês. Aí o cara paga Netflix, Spotify, come lanche, vai pra balada, faz churrasco, não sei o quê. Mas 30 e poucos reais pra aprender a se libertar de uma vida medíocre, de uma vida limitada, ele não tem. Então, esse último pilar é fundamental de ser entendido. Não existe nada mais libertador do que o conhecimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É pegar a evolução pronta, mastigada de alguém. Pagar por conhecimento é isso. É você pegar a evolução pronta. Investir em conhecimento é ganhar tempo. Ou como eu sempre brinco, é hackear a vida. Investir em conhecimento é hackear a vida. Eu lembro que eu fiquei um tempão tentando fazer um processo documental de um negócio meu. Até que um dia eu falei, olha, não dá. Eu vou ter que pagar alguém pra me ensinar como faz. E o valor que eu gastei com esse cara foi menor do que o valor que eu já tinha gastado me ferrando tentando resolver um problema que eu não conseguia. Aí o cara em duas horas ali sentou, me ensinou o que eu precisava saber. Eu fui e fiz e pronto. Pronto. Se não fosse ele, provavelmente eu estaria até hoje tentando. Eu nunca ia conseguir. Era uma coisa completamente contra-intuitiva. Então, é aquele velho aforismo clássico. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, se você aprender sobre como você funciona de fato, sobre como funcionam as leis naturais que regem a tua existência, você vai saber como crescer infinitamente. Infinitamente. E enquanto você não entender que quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai ter liberdade, mais você vai conseguir subir na pirâmide, enquanto você não entender isso, você vai ficar travado. Hoje, você pode estar preso na primeira ou talvez na segunda camada, justamente porque você não entende que sem ter as chaves do conhecimento, você não vai conseguir subir. E investir em conhecimento significa chegar a um ponto onde você nem lembre mais que você precisa das necessidades materiais. Acredite em mim. Chega num ponto que meio que o dinheiro vem no automático, vem de forma abundante, você nem lembra mais daquilo. Então, nós podemos concluir que a jornada de autodescoberta e de crescimento espiritual é verdadeiramente um mergulho profundo na nossa essência, guiado pelas camadas intrincadas da pirâmide do sucesso. E a nossa jornada, por mais espiritual que seja, encontra o seu ponto de partida nas bases sólidas da pirâmide que vibra no plano material. E quanto mais sólida for essa base, mais alto vai ser o topo, que é justamente onde se atinge a liberdade plena na forma do que o Maslow chamou de realização pessoal. Meus queridos, por hoje é isso. Não esquece de ver os links que estão aqui na descrição e a gente se vê pelo caminho.